O Cortiço, de Aloysio Azevedo, estamos no capítulo 10, este é o sétimo vídeo. Então estamos naquele momento de suspense em que o português e o firmo estão ali, um olhando para o outro perfilados. Antes de ler o que vai acontecer, eu gostaria de lembrar de uma figura bem importante, eu acho que eu já comentei em um desses vídeos passados, que é o Manduka da Praia. Que é claro, não vai aparecer na nossa narrativa, aparece só como referência. Lembre-se que a mãe da Rita Baiana era tão cheia de energia, tão mulher macho, que colocaria medo até Manduka da Praia. Colocaria medo em Manduka da Praia. E é para ser uma expressão hiperbólica, o cara está exagerando, até Manduka da Praia. E aí a gente conversou um pouquinho. Mas o Manduka da Praia é importante para entender muito o firmo, e conectar com aquilo que a gente colocou em alguns vídeos atrás sobre as maltas de capoeira. Entender que tipo de luta que é a capoeira. Então eu vou ler, eu coloquei ali no nosso Quizlet, se você quiser a referência. O portal capoeira.com. Sobre Manduka da Praia. Manduka da Praia, homem de negócios, respondeu a 27 processos por ferimentos graves e leves, sendo absolvido em todos eles por sua influência pessoal e de amigos. Lembre-se, se o cara recebeu 27 processos, sei lá, umas 10 vezes mais a gente está falando de brigas, né? Porque, pensa, se você é um capoeira lutando contra o Manduka da Praia, se você apanha, você não vai abrir um processo, né? Então são pessoas específicas que vão abrir processo. Então, o cara teve 27 processos, né? Por ferimentos graves e leves, fora um monte de gente que também recebeu ferimento dele. Talvez algumas mortes, isso não apareceu, né? Era pardo claro, alto, reforçado, usava barba grisalha. Sua figura inspirava temores para uns e confiança para outros. Vestia-se com decência. Chapéu na cabeça. Usava um relógio que era preso por uma corrente de ouro. Casaco grosso e comprido que impressionava as pessoas com o seu porte. Usava como arma uma bengala de cana da Índia e a ele deviam respeito, né? Então, em vez do tradicional Petrópolis, ele usava uma bengala de cana da Índia. Certa vez, na festa da Penha, brigou com um grupo de romeiros armados de pau. Então, estava lá um grupo de romeiros armados de pau e o manduca da praia contra este grupo, né? Ao final da briga, deixou alguns inutilizados e outros estendidos no chão. Entre outras brigas e confusões. Ganhava bastante dinheiro, seu trabalho era com uma banca de peixe que tinha no mercado. Vivia com regalias e finais de semana saía para as noitadas. O morador da Cidade Nova, novamente a gente conversou sobre isso, era onde Jerônimo morava, né? Era capoeira por conta e risco, assim disse Nulo Moraes. Manduca não participava da capoeiragem local, não recebia influência nem visitava outras rodas. Pode-se dizer que ele era um malandro nato. Manduca da Praia conquistou o título de valentão, subestimando touros bravos que sobre os quais saltava quando era atacado. Por volta de 1850, Manduca iniciou sua carreira de rapaz destemido e valentão. Dotado de enorme força física e destro como uma sombra, Manduca cursou a escola de horários integral da malandragem e de valentia das ruas do Rio de Janeiro, na época de perigosos capoeiras como... Aqui a gente tem uma noção interessante, né? Nessa época, 1850, um pouquinho antes da nossa narrativa, mas a gente sabe que esse tipo de coisa vai se estender, né? Até lá no começo da República, até um pouco depois da República. Então ele via nas ruas do Rio de Janeiro, na época de perigosos capoeiristas, como Mamede, Aleixo, Açougueiro, Pedro Cobra, Bem... Tá escrito Bem-Metevi, mas eu acho que é Bem-Tivi, e Quebra-Coco. Desde cedo destacou-se no uso da navalha e do punhal, no manejo do Petrópolis... Ah, olha aí, então tem Petrópolis também. Um comprido porrito de madeira de lei, companheiro inseparável dos valentões da época. Na malícia da banda e da rasteira. E com o soco, a cabeçada e o rabo de arraia, tinha uma intimidade a toda prova. Tinha algo que destacava e diferenciava de seus contemporâneos, fascínoras valentes e rufões, fazendo com que se tornasse uma lenda viva. E mais tarde, um mito cantado e celebrado até os dias de hoje. O que era isso, né? O que o destacava? Uma inteligência fria, calculista e implacável. Uma sede de poder, de status e de dinheiro. Tudo isso aliado a uma visão de comerciante e de homem de negócio. Homem de negócio tá aqui. Fez fome de dinheiro, foi famoso, temido e respeitado. Achei bem interessante. Claro, o texto tem alguns errinhos e tudo mais, não é importante, né? Mas é interessante essa cultura, né? Então a gente para de ver, ah não, capoeira é uma dança só pacífica, né? Pra mostrar a cultura brasileira. Certeza absoluta que o objetivo de Manduka da Praia não era difundir a cultura brasileira. Ele lutava capoeira porque capoeira funciona muito bem, né? Eu não quero me estender muito aqui nessa digressão, mas você vai encontrar diversos outros mestres de capoeira no Rio de Janeiro e na Bahia, por exemplo, mas em outras partes do Brasil que eles botavam autoridade ali, então cafetões, prostitutas, malandros em geral prestavam conta a esses capoeiristas, né? Então a gente tá falando assim, como eu coloquei num vídeo anterior, mal comparado com chefes de tráfico, né? Porque os caras têm arma, né? O corpo de idade consegue fazer muita coisa. Bom, tenhamos isso em mente e lembremos que o Firmo tem alguma diferença, né? O Firmo primeiro ele participava de maltas, né? Então ele se envolvia na política, diferente do Manduka da Praia. Mas agora ele meio que fica na dele, só querendo as malandragens pra si mesmo. E que é possível essas lendas, né? Um cara que vai lá, luta contra um grupo de pessoas com pau e deixa um monte com perna quebrada, outros que não conseguem se levantar, alguns desacordados. Então isso é uma coisa interessante. Bom, temos a nossa narrativa. E no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capitoso luar de abril, os dois homens perfilados, de fronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro. Era a força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos. Agilidade de maracajá, o que é maracajá? Maracajá é um gato do mato, né? Jaguatirica. Agilidade de maracajá era a força nervosa. Era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante, né? Então é isso daqui, né? Lembra que é uma boa comparação, o gato é isso, né? Coloca um gatinho desse tamanho assim e se tranque num quarto escuro com ele e bata nele pra você ver a ponto... Quer dizer, não faça isso, né? Mas a ponto de ele ficar realmente bravo, achar que você é uma ameaça. É bem provável que você perca, né? Pra um gatinho desse tamanho assim. Então ele tinha agilidade de maracajá. Era a força nervosa. Era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um sólido e resistente, outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Senta, senta! Nada de rolo! Segue a dança! Gritavam em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavalqueiro afastou-a com um empurrão sem tirar a vista de cima do mulato. Deixe-me ver o que quer de mim este cabra, rosnou ele. Dar-te um banho de fumaça, galego ordinário, respondeu firme. Frente a frente, agora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar, e bamboleando todo o corpo e meneando os braços como preparado para agarrá-lo. Lembre-se que ele começou a gingar, né? Você tirou o pé do lado, sempre com o pé no ar, né? Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas. Então, vamos imaginar essa briga, né? Então, chegou lá o Jerônimo com um soco armado. Lembre-se que a gente já viu essa habilidade do firme de cair de costas na dança, né? Parece que parece um boneco, assim, aqueles bonecos infláveis, quando você... Boneco de posto, quando você para de... corta o ar. Então, ele consegue cair com esse tipo de agilidade, né? Então, ele deixou-se cair de costas rapidamente, firmando-se nas mãos o corpo suspenso e a perna dianteira levantada. E o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. Canalha! A capoeira berrou o possesso e ia precipitar-se em cheio sobre um mulato quando uma cabeçada o atirou no chão. Levanta-se, que eu não dou em defuntos! exclamou o firmo de pé, repetindo a sua dança de todo o corpo. O outro ergueira-se logo e mal se tinha equilibrado, já uma rasteira o tombava para a direita, enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha. Furioso, desferiu um novo soco, mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos. Espirrou-lhe sangue da boca e das ventas, quer dizer, das narinas. Então se fez um clamor medonho. As mulheres quiseram meter-se de perneio, porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas. Imagine essa cena! O que é emborcar? Vamos lá! Virar ou virar de borco, quer dizer, de boca para cima, né? Virar, derramar na boca, jogar para fora. Esse é o significado que a gente quer, né? Ir ao chão, levar um tombo, cair, sofrer uma queda. Então ele estava ali. Enquanto ele estava lutando com o Jerônimo, As mulheres ali tentando apartar e ele dava rasteira numa, uma caía para um lado, dava rasteira no outro, a outra caía para um lado. E era mulher caindo para tudo quanto é lado, enquanto ele mantinha a briga com o Jerônimo. Cujo movimento de pernas apenas... Então, porém o cabra emborcava com rasteiras rápidas, cujo movimento de pernas se percebia. Quer dizer, emborcava as mulheres, né? As emborcavas. Um horrível sarilho se formava, né? Uma sarilho lembra de ser uma confusão, né? Barafunda é um outro jeito de falar isso. João Romão fechou às pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores de pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fora de si, doido, reinava, saltando a um tempo para todos os lados sem consentir que ninguém se aproximasse. O terror arrancava gritos agudos. Estavam já todos assustados, menos a Rita, que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela. Um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios. A lua escondeira-se, mudara o tempo, o céu de limpo que estava fizera-se cor de lousa. Sentia-se um vento úmido de chuva. Piedade berrava, reclamando polícia. Tinha levado um troca-queixos do marido porque insistia em livrá-lo da luta. Então, provavelmente, quando ele empurrou, ele deu um soco nela, enquanto ela tentava tirar ele da luta. As janelas do Miranda acumulavam-se de gente. Ouviam-se apitos soprados com desespero. Nisso ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo, acabava de receber, sem esperar, uma formidável cacetada na cabeça. Então, lembre-se, não é qualquer coisa. É como você pegar um taco de beisebol e você dá com toda a força na cabeça da pessoa. É que Jerônimo havia corrido a casa a amar-se com o seu varapau minhoto. Minhoto, bom, é relativo ao Minho, uma região do Portugal. E aí, é claro, o varapau, a gente está falando de um porrete. Então, perceba, como que isso é possível, né? A primeira vez que eu leio, eu fiquei pensando, mas como que ele foi lá na casa dele? A confusão era tão grande que enquanto o capoeira estava ali no meio derrubando um, derrubando o outro, se esquivando de um, esquivando de outro, não só agora de mulheres, né? Lembre-se, o ferreiro, o Bruno, o cara é forte, né? Então, a gente está falando de um monte de gente forte. Aí o português teve tempo de ir na casa dele, pegar o varapau, voltar, e provavelmente o firma estava ali desestraído, batendo em alguém, e ele deu com toda a força na cabeça do cara. E lembre-se que o ponto, o ponto forte do Jerônimo é a força, né? Daí ele gritou é que Jerônimo havia corrido a casa e armara-se com o seu varapau ninhoto. E então um mulato, com o rosto banhado de sangue, refilando as pressas e espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Fez-se uma debandada em volta dos dois adversários, estrepitosa, cheia de pavor. Mulheres e homens atropelaram-se, caindo uns por cima dos outros. Albino perdera os sentidos. Piedade clamava, estarrecida e em soluços, que lhe iam matar o homem. A das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entrepernas de mulher. Isso é interessante, né? Por causa de entrepernas de mulher. A machona, armada com o ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice, como acabava ela de receber um das ancas. Augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobriu o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado, acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora. Dona Isabel e Pombinha, de volta da casa de Leoni, tiveram dificuldade em chegar ao número 15, onde mal entraram, fecharam-se por dentro, praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno. Entretanto, no meio de uma roda, incitada pelo povo, o português e o brasileiro batiam-se.